Música Olá meninas, tudo bem? É o vídeo de hoje, não se estranhem com esse fundo, né? Que eu não estou no meu quarto, tá? Eu estou no quarto do meu irmão Então, hoje não vai ser maquiagem, não vai ser nada desse tipo de coisa, tá? Eu vim falar hoje com vocês que eu vou abrir um quadro novo aqui Que vai se chamar Papo de Amiga, tá? E como vai funcionar esse Papo de Amiga? Vai ser assim, vocês vão me enviar um e-mail pra isapapodeamiga.gmail.com Eu vou deixar ali embaixo no bloco de informação e vou deixar escrito aqui embaixo também Então, vocês vão me enviar perguntas, tanto relacionado à maquiagem, à moda, tudo Tudo, relacionado a tudo Pode ser minha vida pessoal, pode ser tudo, gente, tudo, tá? E vocês também podem pedir dicas, por exemplo Vai ser um papo assim mesmo Sabe quando vocês conversam com as suas amigas? Então, vocês vão conversar comigo Assim, se vocês precisarem de ajuda de alguma coisa Às vezes vocês não estão muito bem, sabe? Não estão se sentindo muito bem Então, me enviem, falem comigo Que eu vou fazer de tudo pra tentar ajudar vocês, tá? Vou tentar, vou fazer de tudo pra tentar subir a autoestima de vocês Se vocês estiverem mal, sabe? Então, é bem assim, tá? Vocês têm que mandar uma pergunta Ou qualquer coisa que vocês quiserem falar pra mim Vocês mandem nesse e-mail aqui Que vai ser só pra isso E vocês vão falar o que vocês estão sentindo Se vocês estão bem Se... sabe? Tudo, gente Relacionado a tudo Relacionamento Tanto o de vocês Se vocês... é... Terminaram há pouco tempo Se vocês estão mal Falem pra mim É... sabe? O que vocês quiserem conversar comigo Eu vou estar aberta pra vocês, tá? E... vocês podem mandar pra esse e-mail Que eu pretendo fazer um vídeo É... todo sábado ou domingo Respondendo essas questões Então, por exemplo Fulana me mandou um e-mail Falando assim Ah, Isa Eu não tô bem Eu tô passando por uma fase bem difícil É... eu não tô me sentindo bonita Não tô me sentindo bem Não tô me sentindo feliz É... o que que eu devo fazer? Sabe? Então é tipo isso Daí eu vou no... De sábado ou domingo Ainda não tem um dia exato Eu vou ler Vou falar quem que mandou o e-mail Vou responder, tá? Vou falar Vou responder E... é isso Eu... eu acho que vocês entenderam Não tenho... não sei se eu soube explicar certinho, tá gente? Mas eu vou deixar um post lá no blog Explicando tudo direitinho Eu espero que vocês tenham entendido, tá? E eu vou pedir pra todas essas perguntas Tudo que vocês quiserem saber Vocês mandem pra este e-mail Porque eu só vou estar aceitando perguntas lá no e-mail Então... Todo... todo sábado ou domingo Eu vou abrir meu e-mail Eu vou responder as perguntas que estão lá Não adianta vocês deixarem um comentário aqui embaixo Só no e-mail E... é isso Eu espero que vocês gostem Quem me deu essa sugestão Foi uma leitora... uma leitora do blog Uma seguidora aqui do YouTube Que chama Bruna Um beijo pra você, linda É... eu gostei bastante da sua dica Eu espero que vocês também tenham gostado Que eu achei que é uma forma da gente se aproximar mais E é isso Eu espero ajudar vocês, tá? É... tanto com dicas Como uma palavra amiga mesmo Porque a minha intenção vai ser essa, tá? É... eu quero ficar mais próxima de vocês E quero estar sendo mais amigas com vocês, entendeu? Então... eu quero ajudar todas vocês Então... eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia Eu não sei se existe essa ideia Ela que me falou E é isso, gente É... quem gostou desse vídeo Quem curtiu isso Dê positivo, tá? Comenta aqui embaixo se vocês gostaram da ideia Se vocês acham que vai ser legal eu fazer Se tiver bastante gente falando Faz isso sim Com certeza irei fazer Se não tiver eu não vou fazer, tá, gente? Porque eu não vou fazer uma coisa que vocês não querem Então é isso, gente É... vai ser tipo um vlog, tá? Um vlog Respondendo perguntas de vocês E tentando ajudar, tá bom? Então é isso É... favoritem o vídeo Pra que mais pessoas possam ver Um... depositivo E tem uma outra coisinha Que hoje eu estou sendo bem rapidinha, né? Porque vocês estão reclamando Que eu estou fazendo vídeo longo Tudo bem? É... eu queria pedir pra vocês entrarem No canal da minha amiga Que ela é muito querida Que é a Tameik É o canal dela Ela chama Thalia Ela é uma gracinha, gente Eu acho que vale a pena vocês entrarem no canal dela Ela tem... ela faz maquiagem Ela tem um vlog Então... eu vou deixar o link aqui embaixo Pra vocês visitarem Eu tenho certeza que vocês vão adorar ela Ela é uma gracinha Um beijo pra você também E... é isso, gente Se vocês tiverem alguma dúvida Deixem um comentário aqui embaixo Que eu estou mandando pra vocês E podem já mandar as suas perguntas Tudo que vocês quiserem Falar comigo Mandem pra este e-mail Que semana que vem Eu irei responder pra vocês Tá bom, gente? Beijão E até a próxima Tchau